MÚSICA Hoje é dia de arrastar o sofá, meu povo. Arrasta o sofá e bora que vamos. Você voltou, sabia que você ia voltar. Bem-vindos novamente ao nosso Def Alerta. Tem que acompanhar o pai. Tudo bem, Nicole? Olha, gente, que forrozinho bom, né? Nós estamos aqui com o cantor e compositor Leãozinho do Forró, que veio da nossa querida Planaltina para o seu Def Alerta. Aqui o Dentinho dos Teclados também. Ele parece, sabe quem? Você sabe, um amigo meu lá de Alexânia, o Rômulo. O Rômulo é igualzinho. Quem conhece o Rômulo, o Rômulo é radialista, bem conhecido também. Quem conhece o Rômulo vai ver que ele é parecido. Eu acho que eles são irmãos separados na maternidade. Eu quero saber de vocês, de volta ao nosso Def Alerta, agora você cantando também. A família toda de artista. É todo mundo, Nicole. É um prazer estar com você, viu, Nicole? Eu falei que eu ia vir. E veio. E veio, porque a promessa é dita aqui no nosso Def Alerta. E trouxe o garoto. A gente não fica devendo nada para o povo. É isso aí, Nicole. Teve lançamento recente? Agora, essa música mesmo é lançamento, viu, Nicole? Eita, mas é bom, hein? Sobe o som. Forró do meu Goiás, galera. Forró do meu Goiás. Forró do meu Goiás. Aqui tá muito bom. Vocês também são parentes? Do meu som. Você, o Dentinho? É amigo, né? Eu tinha 16 anos já. Ah, então é irmão. Irmão da família. É quase irmão. E aí, e Piqui? Gosta de Piqui? Piqui demais, negocio. Ah, ainda bem, né, gente? Então fala, vocês estão sendo Goiânia errado. Pelo amor de Deus. E você, vocês tocam sempre junto? Sempre, nego. Agora eu vou voltar a tocar, né? Que eu tava cuidando desse rapaz. E agora eu vou voltar com o Sorró. Agora já tá bem encaminhado. Agora ele já tá encaminhando sozinho. E ele vai seguir a carreira dele. E o Leãozinho vai seguir a dele. Que coisa boa. Dois artistas da família. Massa demais. Então vamos de música? Vamos embora. Vai. Lançamento, galera. Vamos lá. Aô, vai. Segura o sanfoneiro. Aô, Araxá. E essa eu quero oferecer pra todo o estradão. Segura o gaiteiro. Vamos lá comigo, Zé. Chegando de novo pra tocar forró pro seis. Tava demorando, só que agora eu voltei. O forró vai começar e eu vou arrochar o nó. Bora, né, galera? O Leãozinho do forró. Chegando de novo pra tocar forró pro seis. Tava demorando, só que agora eu voltei. O forró vai começar e eu vou arrochar o nó. Bora, né, galera? É o Leãozinho do forró. Aqui tá bom demais, aqui tá muito bom. Galera animada, curtindo o meu som. Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais. Não há nada mais gostoso que o forró do meu Goiás. Aqui tá bom demais, aqui tá muito bom. Galera animada, curtindo o meu som. Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais. Não há nada mais gostoso que o forró do meu Goiás. E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar A mulher até já chegou pra dançar É hoje que o pinzeiro vai roubar E no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar E pra cantar comigo, chega pra casa o filho Alejandro Rodrigues A mulher até já chegou pra dançar É hoje que o pinzeiro vai roubar E no comando da sanfona é o Alejandro O que vai tocar A mulher até já chegou pra dançar É hoje que o pinzeiro vai roubar E no comando da sanfona é o Alejandro O que vai tocar E no comando da sanfona é o Alejandro E no forró Leãozinho do forró Leãozinho do forró E também nosso amigo Dentinho dos Teclados O trio perfeito aqui no nosso TRP Alerta Pra dar aquela levantada no astral da quinta-feira Agora A gente quer saber, claro, onde é que o pessoal te encontra Encontra vocês Nicole, a gente tem lá o Leãozinho do forró Lá no arroba Leãozinho do forró oficial E tem o número do escritório, né? Que é 61998010831 E os próximos shows? Agenda, como é que tá? Vou começar agora Vou começar agora Hoje nós estamos estreando aqui na televisão Que estamos lançando, gente Vamos lançar a agenda agora Agenda aberta Isso Que o Alejandro agora já tá encaminhado Pronto Voltando com tudo E a gente aqui, claro, desejando muito sucesso É muito gostoso ouvir vocês Mais e mais sucesso pra cima Tanto pra Alejandro Na carreira, ó, bom solo agora E também pro Leãozinho do forró Que é o Pai Então que vocês tenham muito sucesso E muita prosperidade Obrigado, Nicolás E façam tanta gente feliz Como a gente ficou aqui, ó E dançando É que não tem como ficar parado É forró até umas horas Então vamos mais um pouquinho fora Bora, bora Mais uma Rodou E agora eu vou convidar a galera Pra ir comigo pra Goiânia E a Nicolás vai junto Bora Tô pronta Eu vou buscar minha gatinha lá em Goiânia Aô, Goiânia E quando a solidão aperta Aí já é E aí é E aí é